Eu trabalho com o Ricardo há 10 anos, desde 2007 a 2007 fizemos o primeiro livro e descobri recentemente que em 10 anos fizemos 10 livros, 5 livros de crónicas, este é um deles, 2 livros de skets, o Michorgia de Temáticas e o Michorgia de Temáticas Série Miranda, um ensaio, A Doença ao Sofrimento e a Morte Entram no Lombar e no Brasil publicámos um livro de crónicas que se chama Se Não Entenderes Conto de Novo Pá e publicámos A Doença ao Sofrimento e a Morte Entram no Lombar. Paralelamente a isso, ao facto do Ricardo escrever, como todos sabem, na imprensa, ele também dirige a nossa coleção de literatura do humor e como estamos numa casa em que se estudam humanidades, eu recomendo vivamente a leitura dos cadernos de Piqui, de Charles Dickens, o Oblomov e o Soldado de Schweick, porque, tanto que estás comigo já? É, graças. Para além destes três grandes clássicos que foram publicados a primeira vez em Portugal, na íntegra, por nós, por sugestão do Ricardo, publicámos também Paralelman e Bensley, que são dois autores americanos que também nunca tinham sido publicados cá. O próximo livro da coleção será O Cesinando, uma seleção da obra de Cesinando, que está para sair para aí há uns 5 anos. Em relação ao título deste livro, eu tenho duas coisas a dizer. Isto tem sido poémico, as pessoas já vi nas redes sociais e algumas pessoas escreverem textos que, finalmente, o Ricardo estava a assumir como reacionário. Ou que era um título e uma capa provocatória a determinado tipo de pessoas, ou a algumas pessoas em questão, assim, individualmente. Eu soube isso, tenho que dizer uma coisa e peço desculpa, Ricardo, mas vou ter que dizer a verdade. Eu estive a ler, durante umas noites, estive de 5 anos de crónicas do Ricardo musical. Selecionei, fiz uma seleção por temas, pensando nos temas que, nesta altura do campeonato e com discussões que têm sido, que têm estado muito ativas nas redes sociais e não só, que esta seleção temática era a que faria mais sentido nesta altura. Portanto, eu escolhi tudo o que era textos sobre o Sócrates ou sobre o Cavaco ou sobre a política interna e pensei, o livro, como conjunto, quando estava a ler o livro, descobri que ele era muito reacionário. Em relação a quê? Em relação a tudo o que é tecnologia, portanto, em crónicas a começar com a Bimbi, com as selfies, chama-se própriazinhas, com uma série de hábitos que nós hoje temos. E o Ricardo, de facto, é muito reacionário em relação a isso. E então eu disse-lhe, olha, desculpa, há aqui um título óbvio para o teu livro, que é Reacionário. É uma homenagem ao Nelson Rodrigues e faz jus ao livro. E aí ele disse, ah, então Reacionário com dois seres por causa do acordo ortográfico. E, portanto, esse disclaimer eu tinha que fazer porque, de facto, não foi, não é o Ricardo a assumir-se como reacionário, é a editora dele a chamá-lo de reacionário. E, entretanto, também só queria dizer mais uma coisa. Como o Ricardo está a fazer uma torneia que, não sei se sabem, pelo país a engadear fundos para as vítimas dos incêndios, nós não podíamos fazer a torneia que costumamos fazer pelo país a promover o livro. Portanto, eu agradeço a todos a vossa presença aqui e não vão ser muitas, doamente, sobre este livro que ele estará disponível. Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.